Olá, boa tarde! Hoje é sexta-feira, 5 de agosto de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e a gente começa com os destaques desta edição. Música Balança comercial de Uberlândia registra mais um recorde de exportações. Campanha nacional de multivacinação começa na próxima segunda-feira. E ainda, a Prefeitura inicia atendimento na barraca de apoio a Romeiros. Essas e outras notícias a partir de agora, na Rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! Música A produção do agronegócio de Uberlândia continua escoando forte em direção aos países estrangeiros. Prova disso é o resultado de julho da balança comercial do município. Segundo o Ministério da Economia, Uberlândia registrou um superávit de mais de 70 milhões de dólares, alavancando assim o saldo dos últimos sete meses para 683 milhões e 27 dólares. O resultado traz o melhor acumulado dos primeiros sete meses da balança comercial desde 1997, além de consagrar o resultado do mês como o melhor julho de toda a série histórica. A análise demonstra também que o desempenho da balança comercial do município de janeiro a julho deste ano apresentou um crescimento de 58,1% comparado aos primeiros sete meses de 2021. Campanhas de multivacinação começam segunda-feira. Estar com o cartão de vacina em dia é a melhor maneira de se proteger de uma série de doenças que afetam as crianças e os adolescentes. Preocupada com a saúde deste público, a Prefeitura de Uberlândia dá início à campanha nacional de multivacinação 2022, que começa segunda-feira agora, dia 8 de agosto. A coordenadora do programa de imunização, Cláudia Oliveira, nos conta mais sobre a campanha. Atualmente existe uma grande preocupação com as coberturas vacinais em nosso país. O município de Uberlândia não é diferente. No último ano de 2021, a cobertura vacinal no país, ela oscila de 60% de cobertura a 80%, enquanto deveria ser de 95% quando a gente fala de crianças menores de 2 anos. Nossa grande preocupação no município também, ela existe, tendo em vista que a nossa cobertura tem girado em torno de 85% a 90% de cobertura. Então, também abaixo da meta preconizada pelo Ministério da Saúde. O município tem à disposição 74 salas de vacina, são muitas opções, então não tem desculpa, tá? Nas unidades básicas de saúde da família, o atendimento vai das 7h30 da manhã até as 4h30 da tarde, de segunda a sexta-feira, e já nas unidades básicas de saúde, é das 8h da manhã até as 6h da tarde, sendo que as unidades dos bairros Brasil e Tocantins têm o horário do trabalhador e seguem até as 8h da noite. Nos ambulatórios das unidades de atendimento integrado, exceto Morumbi e São Jorge, também há vacinação. O horário de atendimento é das 8h da manhã até as 8h da noite. Vamos conferir aí o recado da Cláudia. Acabei atropelando aqui a Cláudia quase, né? Vamos ouvir o recado da coordenadora do programa de imunização, a Cláudia Oliveira, reforçando aí a importância de se participar dessa campanha. Ela começa segunda-feira, dia 8h, e a gente tem aí à disposição mais 70 salas de vacina. Essa campanha realmente é para vacinação indiscriminada de crianças de 1 a menor de 5 anos. Indiscriminada significa que toda criança nessa faixa etária deve receber uma dose a mais de poliomielite, de paralisia infantil, mesmo que o cartão de vacina esteja em dia. E é uma grande oportunidade para que todos coloquem os cartões de vacina em dia das crianças de 0 e adolescentes até 15 anos de idade. Nós temos vacinas como a HPV, vacinas de meningite, vacina de pneumonia, todas essas vacinas com baixa cobertura. Então precisamos que os pais procurem as unidades de saúde e já aproveitando a oportunidade, que também leve seu cartão de vacina e já coloque seu cartão de vacina em dia. A Prefeitura iniciou ações na barraca de apoio a Romeiros. Pelo menos 50 mil pessoas devem passar pela barraca de apoio aos Romeiros, que foi montada no quilômetro 565 da BR-365 até 15 de agosto. A gente vai ouvir agora o coordenador dessa barraca, o Adelmo Nogueira. Aqui o pessoal chega cansado, tem um local onde eles podem descansar. Aqui nós temos um lanche para eles. De manhã temos um café, temos uma sopa para o pessoal poder forrar o estômago. Temos aqui um ponto de apoio que é a santa, que é um santuário improvisado para aquele que chega dentro da sua fé para poder estar rezando e conversando, orando para a santa. Temos aqui profissionais na área de saúde para fazer uma massagem no pé, para poder dar um remédio, uma dor de cabeça, medir uma pressão. Enfim, tudo aquilo que o Romeiro precisa, com certeza, encontra na barraca da Prefeitura, que é essa que já é feita há mais de 40 anos. O Romeiro Dorisvaldo Borges, residente de 78 anos, conversou com o nosso assessor de imprensa, o Cairo César, e agora nos conta mais sobre a importância desse ponto de apoio que a Prefeitura de Uberlândia montou para quem faz a tradicional peregrinação até a igreja de Nossa Senhora da Abadia, na cidade vizinha de Romaria. Deus de 82, que eu faço o trajeto aqui de Uberlândia para Romaria, isso aí é uma tradição que levei em Deus de 82. Nós fazemos isso por fé, por amor à Nossa Senhora. Para a gente é excelente, né, porque você vê, ele vem cansado no sol, chega aqui, senta, descansa, tem água, tem tudo, tem o conforto, tem a atenção de vocês todos aqui. Tem médica também, né? Tem médico aqui também? Tem, tem um enfermeiro. Então, melhora ainda, né, assistência é bom demais, é, para nós aqui é excelente. Uma boa caminhada aí para o Seu Dorisvaldo, ele já deve estar, ter voltado ou está voltando, né, porque foi ontem no finalzinho do dia em que ele esteve lá, passou pela barraca de apoio aos romeiros, né, o pessoal que está indo em peregrinação. Até a Romaria é importante lembrar que esse ponto de apoio está disponível, começou ontem, né, o atendimento e tem todos os serviços disponíveis aí 24 horas para quem está fazendo essa peregrinação e o atendimento segue até o dia 15 de agosto. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta tem giro de notícias. Sustentabilidade. Sustentabilidade. Isso! Sustentabilidade. Sustentabilidade. A ação. O Demai ensina a gente desde pequenininho a cuidar da natureza. Sabia que ele leva do caçambiental às escolas? Ele ensina a gente a proteger a natureza. Com a coleta seletiva, a gente aprende a separar o lixo. Eu sei separar. Tem ecopontes por toda a cidade para jogar lixo no lugar certo. E o Demai dá o exemplo. Sabia que mais de 500 mil mudas já foram plantadas? E olha só! O Parque do Sabia é um dos primeiros complexos esportivos do Brasil a ter sua maior parte de energia de fonte renovável. A gente aprende, dá o exemplo e ajuda a fazer um futuro melhor. Demai, cuida da água das pessoas do meu ambiente. Demai e Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais. Fazer bem. Atenção, o Imposto Predial e Territorial Urbano 2022, o IPTU, aqui do município de Uberlândia, já está na quinta parcela para os contribuintes que optaram pelo parcelamento. A parcela vigente pode ser paga até 30 de agosto, sem cobrança de juros e multas. Para quem não consegue ir à biblioteca pública municipal, a Prefeitura de Uberlândia leva a biblioteca para as ruas da cidade. É o ônibus biblioteca que percorrerá neste mês de agosto 10 bairros do município, atendendo leitores de todas essas regiões. Confira o cronograma no portal da Prefeitura. E atenção, donos de pets do distrito de Tapuirama. Dando sequência à programação da etapa rural da 38ª Campanha de Vacinação Antirrábica, os agentes do Programa de Controle da Raiva estarão amanhã, sábado, aí no distrito. Devem receber a dose cães e gatos com mais de três meses de vida, com exceção daqueles que estejam doentes ou em período de gestação ou lactação. E lembrando, a doença não tem cura, pode levar os animais à morte em poucos dias após o surgimento dos primeiros sintomas. O mesmo acontece com o ser humano, se não procurar atendimento médico rapidamente, caso seja mordido por algum cão ou gato infectado. Então vamos prevenir. Giro de notícias E ficamos por aqui com a edição de hoje. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Biamontes, responsável técnico Cristiano Silva, secretário de Governo e Comunicação Marco Túlio de Castro Calima, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Bom final de semana. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. A CIDADE NO BRASIL